Olá pessoal, a manobra que eu vou explicar agora para vocês com o Yo-Yo Classic Style é a estrelinha com duas mãos. Bem, a manobra é essa. Joga o Yo-Yo e faz a estrela na corda, depois volta para a mão. Bem, vou mostrar agora a manobra devagar, sem precisar estar com o Yo-Yo girando, para que vocês entendam direito como faz ela. Bem, vou deixar o Yo-Yo lá embaixo. A primeira coisa é, com o polegar da outra mão que o Yo-Yo está preso, eu vou fazer isso aqui com a corda. Depois, com o dedo mínimo, eu vou puxar a corda assim, com o indicador da outra mão, mandar para o outro lado. Com o polegar da mão que o Yo-Yo está preso, eu vou fazer esse movimento e depois abaixar a minha mão e no dedo do meio onde a corda está presa, eu vou puxar aqui a corda e formar a nossa estrela. Depois eu posso deixá-la mais bonita aqui. Bem, a estrela com cinco pontos, vou mostrar de novo. Polegar, dedo mínimo, indicador, polegar da outra mão, abaixo, com o dedo do meio, passo aqui por esse lado, montando assim a nossa estrela. Bem, essa foi a estrela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E curta a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até mais, pessoal! E até mais, pessoal!